Oi gente, eu estou aqui com a mais nova rainha de Patrícia, que é o meu pessoal do Partido Certo, que é o meu presidente. Eu ainda estou tentando, fazia minha gente aqui. A gente tem que comprar todos os equipamentos de paciência, todas as crianças, todas as crianças que têm um foio de ferraia de bateria, de ter um carro de importância dentro da escola, no bavilhão que você ama, é resiliência, foco, perseverança. É verdade, gente, a gente precisa de uma coisa que tem experiência. Pode ser difícil, pode parecer que não vai dar em nada, mas é pro nosso crescimento do interior, é pro nosso bem. Eu não tenho triste para criar alguns da vida só sozinha, então acho que foi o que me deu um pouco. Então, me agarrem a experiência, me agarrem a arte, me agarrem a experiência, me agarrem a experiência, me agarrem a experiência. Amém.